Bem-vindo ao Estúdio Planeta Alternativo para mais um Drops, mais uma revisão rápida. Então está aqui esse carrinho da Maisto, produzido pela Blink+, ele vem nessa caixinha aqui, eles são bem legais, bem bonitos, é um produto oficial da Ford, General Motors, Dodge, então está aqui, tem todas as licenças. Então está aqui, a caixinha é bem legal, chama Fresh Metal, esse é o nome de Drops mesmo, aí olha a ligação. Então está aqui a série Velozes e é bem legal, eu achei interessante essas caixinhas que você, quem coleciona, se você não quiser deixar o carrinho solto ou se você não tem aquelas prateleiras que o pessoal sempre compra para colocar os Hot Wheels, você pode deixar ele nessas caixinhas assim, na prateleira, que fica muito bonito, bem legal. Então vamos tirar ele da caixinha, a gente vê o carrinho. Então está ele aqui, bem bonito, ele é muito detalhado, não deixa, é bem compatível mesmo com o Hot Wheels, na questão de detalhamento, se bem que eu acho que ele tem mais detalhes do que o Hot Wheels, porque lá você vê o faróis pintado, o cavalinho aqui pintado, aqui do lado está escrito Boss 302, que é o modelo desse Mustang, as entradas de ar, essas faixas aqui bem legais, se bem que eu pesquisei sobre esse carro e as faixas não são desse jeito, as faixas dele são aqui na porta e aqui o capô é pintado de preto. Então eles tiveram essa liberdade poética de fazer esse tipo de faixa aqui, não sei se esse modelo vem com essa faixa, eu não encontrei, mas eu gostei, achei muito legal, ele é bem detalhado, aqui a tampinha do tanque, a traseira, aqui os faróis pintados, pintado aqui no centro, a placa da Ford, achei muito legal, bem detalhado mesmo. Então está aqui, muito bonito, aqui embaixo, eu gosto quando os carrinhos vêm com esse detalhamento aqui embaixo, embaixo ao eixo, vem a parte do escapamento, deixa o carro mais próximo do real, né? Mesmo que não seja dessa forma o original, o carro de verdade, mas tendo no brinquedo dá uma realidade maior dele, né? Então está aqui, ó, Ford Mustang, Boss 302, da Maisto, Made in China, site da Maisto, muito legal, muito bonito. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse Drops, voltem sempre aí no canal, lembrando que colecionar é cultura, nunca deixe praticar o colecionismo, beleza? Um abraço e até mais.